Está sendo restaurada, um trabalho delicado e fundamental para a história de Paraná-Piacaba. O Museu do Café reabriu as portas em Santos e com novidades nas obras e no jeito de admirá-las. Aqueles recursos interativos que tinham de toque, a gente retirou da exposição. E uma entrevista especial com o Antônio Fagnetti.